Em setembro, comemoramos o Dia Mundial da Segurança do Paciente, o Setembro Laranja. E você sabia que você pode colaborar para um cuidado mais seguro e com qualidade nos serviços de saúde? Para te ajudar, aqui vão algumas ações que você pode fazer. Em todas as interações com os profissionais de saúde e durante todos os procedimentos, fale o seu nome completo e a sua data de nascimento. Não se esqueça de levar um documento com foto. Ele é muito importante para a sua identificação. Durante o atendimento, faça perguntas e se certifique de que todas foram respondidas e compreendidas. Se necessário, convide um familiar ou amigo para acompanhá-lo para ajudar a fazer as perguntas e a compreender as respostas. Tenha certeza que você recebeu e compreendeu todas as orientações durante a consulta para garantir os seus cuidados de forma segura em sua casa. Em caso de uso de medicamentos, informe ao profissional de saúde quais medicamentos você usa atualmente e, se possível, leve uma lista deles ou os próprios medicamentos. Informe se tem alergia a alguma medicação ou alimento. Pergunte também sobre os riscos de combinar medicamentos, alimentos e suplementos alimentares. Verifique se a prescrição médica está clara e legível, contém o seu nome completo e a sua data de nascimento. Pergunte quantas vezes há o dia e por quanto tempo deve usar esta medicação. Se informe se é possível que haja alguma reação a esse medicamento e quais. Em caso de procedimentos como coleta de sangue, vacinação, curativos, entre outros, pergunte ao profissional de saúde como será feito o procedimento e compartilhe possíveis medos e dúvidas que possa ter. Em caso de vacinas, sempre leve um documento com foto e sua carteira de vacinação. No caso de crianças, você pode levar a certidão de nascimento caso não tenha um documento com foto, além da carteira de vacinação. Não se esqueça também de dizer ao profissional a sua idade ou do seu filho que receberá a vacina. E por fim, pergunte ao profissional de saúde qual vacina será administrada e tire suas dúvidas sobre possíveis reações. Em caso de exames, pergunte ao profissional de saúde como é feito o exame, se precisa de algum preparo anterior e como você receberá os resultados. Pergunte também o que significa o resultado do exame e a relação com seu estado de saúde. Cheque junto com o profissional se a etiqueta colada no tubo de coleta de sangue para exame tem o seu nome completo. A higienização das mãos antes e depois dos procedimentos e atendimentos também é muito importante para garantir a segurança de todos. Lembre-se, um cuidado mais seguro também depende de você.